Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um dia de evento. Essa aqui é a nossa décima jornada de etnomusicologia e oitavo colóquio amazônico de etnomusicologia, que esse ano tem como tema a etnomusicologia e a formação de professores. Esse é um evento promovido pelo Laboratório de Etnomusicologia da UFPA e nós estamos dando início às nossas sessões de comunicação do terceiro dia de evento. E antes de mais nada, antes de chamar as primeiras autoras para apresentarem o seu artigo, gostaria de pedir para que quem está nos assistindo, desde já gostaria de agradecer e pedir para se inscrever no nosso canal no YouTube para continuar acompanhando a programação, as produções do Laboratório de Etnomusicologia. Dizer também que vocês podem enviar perguntas para os autores pelo chat do YouTube, tudo bem? que ao final de cada apresentação nós estaremos repassando para os autores. Cada trabalho, os autores terão 20 minutos, sendo 15 minutos para a apresentação do artigo e 5 minutos destinados para as perguntas e as colocações, caso tenha. Então, irei chamar as primeiras autoras que vão apresentar o trabalho intitulado Práticas Musicais no Bairro da Terra Firme, Cine Club TF. E as autoras são a Maria Maciel, a Josileia Conceição Ferreira, a Anariele Silva, Samara do Rosário, Sônia Achada e Juscelia Estumano. Vocês têm 20 minutos, 15 minutos para a apresentação e 5 minutos para as perguntas. Uma boa apresentação. A palavra está com vocês. Boa tarde, me chamo Maria do Carmo, sou discente de Licenciatura em Música da UFPA e vamos falar sobre o artigo produzido por nós, por Josileia, a Anariele, a Samara, a professora Sônia e a Juscelia. O nosso artigo tem como título as Práticas Musicais no Bairro da Terra Firme e o nome do projeto é Cine Club TF. Passa. Passa. Passa, Zaque. Passa. A disciplina... O artigo foi produzido no ano de 2022, na disciplina de etimusicologia. Opertado no curso de Licenciatura em Música da UFPA. O GEMPA é um grupo de estudo sobre a música no Pará e está diretamente ligado ao Laboratório de Etimusicologia da Universidade Federal do Pará, onde se guarda o asseio dessas práticas musicais. Passa. Sobre a metodologia, fomos orientados a escolher um bairro para realizar a observação, fazer um registro escrito do que foi observado. O registro deveria conter, pelo menos, o lugar onde a música acontece, o que as pessoas fazem com a música, quem são essas pessoas, e que instrumentos musicais são utilizados, quais os grupos, músicos, mestres encontrados, o tipo de música, o que se pode aprender com a cena. Outro ponto é, que reflexão emergiram a partir da observação das cenas e dos cenários observados? Pula. Passa. Vamos falar sobre o Cine Clube, sobre o surgimento e a criação do projeto. O surgimento e a criação do projeto. O projeto, ele foi criado a partir de uma chacina no bairro da Terra Firme, nos bairros de Belém, inclusive no bairro da Terra Firme, no ano, em novembro de 2014. Em três dias, 32 pessoas foram mortas, a maioria das jovens. E um desses bairros, dessa chacina, foi o bairro da Terra Firme. E esses jovens, eles são... Os jovens que foram mortos dentro da Terra Firme, eles faziam parte da comunidade e do bairro. Passa. Então, a partir dessa... Meu Deus, o que aconteceu? Então, a partir desse episódio triste, a professora Lilia Mello, ela idealizou um projeto. A professora Lilia Mello, ela é uma professora da Rede Pública do Estado do Pará, e o projeto idealizado por ela é o projeto Guarda-chuva, Juventude Preta Periférica do Extermínio ao Protagonismo. Ela se intitula como idealizadora e coordenadora do projeto Juventude Preta Periférica, o Extermínio ao Protagonismo. Esse projeto tem como objetivo a dialogar entre as escolas, os coletivos artistas e culturais já existentes à comunidade. Passa. Na época em que o projeto Juventude Preta Periférica foi criado, ainda havia um grande medo por causa das chacinas que haviam acontecido, e por isso muitos jovens de dentro e de fora do projeto estavam com medo de participar do projeto. E nisso surgiu a primeira campanha do projeto. Que campanha foi essa? Arrecadar fundos para levar os jovens da periferia para o cinema, que na época, para ver o filme do Pantera Negra, que estava no cartaz. O objetivo inicial era levar 200 jovens, mas graças ao sucesso da arrecadação, o que era 200 se tornou 400 jovens. E a partir desse projeto, os jovens começaram a conversar entre si, falando sobre a experiência de ir no cinema. Eles nunca tinham ido ao cinema. E eles começaram a trocar ideias. E com isso surgiu a ideia de criar um documentário, que foi o Nós por Nós, que tinha como objetivo mostrar a visão dos jovens da periferia, mostrando suas vivências, seus modos de ver e de viver. E falei mostrando, falando um pouco sobre representatividade e etc. E o documentário foi muito importante, tanto é que ele venceu o prêmio ONG. Paz. E a partir desse documentário, deu-se em conta para a inicial para a criação do coletivo Cine Clube TF, que antigamente, na época da nossa pesquisa, continha sete núcleos artísticos, hoje contendo oito. Sendo eles o Cine Dance, que fala de dança, voltado para a dança. O Perifer Arte, que lida com grafite, desenho, cultura. O Perifer em cena, que lida com teatro. O Poamse, que é poesia. O Amor Preto Minha Cria, que tem como objetivo mostrar a importância da criação, como eu posso dizer, da participação dos pais na criação dos jovens e na sua educação. O Grupo Audiovisual, que lida com vídeos, com documentários e com a publicidade do projeto. E, por último, aqui o Poamse Cunha, que foi o último a ser criado, que é de veio do Poamse, e tem como objetivo trazer poesia para o público infantil. E o Perifer em feições. O Perifer em feições, ele lida principalmente com música, e tem a performance musical e a música em si que são bastante utilizadas em diversos momentos, como na dança, na inspiração de fazer um desenho, em grafite, na busca de inspirações para a poesia. O principal objetivo do projeto é fazer música autoral para resgatar as raízes dos habitantes do bairro da terra firme, para desconstruir o preconceito irrealizado na mente de certos grupos sociais com relação à periferia. E fazer música para ocupar os espaços culturais. Então, como se viu, o Perifer em feições, além dele lidar com música, ele está praticamente presente em todos os núcleos artísticos do projeto, desde a dança até a poesia. Paz. O vídeo. O vídeo, Isaac. O vídeo. O vídeo, Isaac. Está colocando o vídeo? Eventos promovidos. Durante a nossa pesquisa, nós fomos convidados a participar de um evento promovido pelo Cine Clube. Esse evento, né? Adveio de um dono de um edital. E esse evento tem como objetivo entregar um mural, né? Em homenagem a algumas figuras femininas do bairro da terra firme. Sendo essas, a Elisabeth Pantoja, conhecida como Mamuete Muevile, Ana Carolina Santos, Mãe Rai, José Alves, a Simone, ou a Tia Simone. Paz. Considerações finais. No coletivo Cine Clube TF, a música é usada para dar protagonismo social às pessoas que moram na periferia. A música desempenha funções sociais para elevação da criticidade e transformação social. Os tipos de sons encontrados nesses logos perpassam pela voz falada, rimada e cantada, pelo som de tambores dos variados instrumentos percussivos. Oportunizou organizar as práticas musicais presentes no bairro da terra firme por meio da etnografia e refletir sobre a diversidade sonora existente neste bairro. Pode colocar o vídeo. só um segundo, estamos tentando colocar o vídeo, tá bom? só um segundo. Só um segundo. Só um segundo. Enquanto o vídeo ainda não é posto, nós queríamos dizer, nós queríamos enfatizar sobre a nossa pesquisa, sobre a oportunidade que vivemos ao fazer essa pesquisa. Eu, por exemplo, não sou do bairro da terra firme, então, durante essa pesquisa eu tive a oportunidade de conhecer um pouco o bairro, etc. Inclusive, vou mostrar um pouco aqui sobre algumas das práticas. Vou colocar o vídeo. os meus olhos coloridos e também repetir. O que é o dado que é o sábio? Ainda é o sábio. Ainda é o sábio. Ainda é o sábio. Pronto, terminou. Pois é, assim como vocês viram o vídeo, esse vídeo faz parte do Perefensons, então no dia da nossa pesquisa que nós tivemos a oportunidade de participar do evento das homenagens às mulheres, nós podemos ter contato com os projetos, o subprojeto que o projeto abrange, foi uma experiência muito rica e trouxe um pensamento de que muitas das vezes nós moramos dentro de um bairro e nós não conhecemos os projetos do bairro. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer o trabalho, eu tinha visto, acredito, uns dois anos atrás sobre o projeto Sinico BTF e nesse momento eu logo pensei em fazer, em convidar as minhas amigas e a gente foi fazer. Tivemos uma oportunidade de ver um projeto assim, muito rico em como fazer com que os jovens se sintam representados dentro de uma preferia, os pretos que se consideram preto, assim como a gente pôde ver muitas das vezes na fala da Idelia Azadora, a professora Lilia e de muitos coordenadores, de que o crime, ele está, de que o preconceito ele está enraizado, mas a arte, ela vem, como ela fala uma palavra muito bela lá, que ela diz que a arte não salva o mundo, mas a arte ela salva as pessoas. Então, muitas das vezes ela repetiu essa palavra e nós tivemos um contato assim, muito rico, de ver como o contato realizado por uma professora deu tão certo, tão certo que está crescendo, está crescendo e nós esperamos assim, muito obrigado pela oportunidade da gente estar colocando o nosso trabalho e gratidão mesmo. Muito obrigada a todos que viram a nossa apresentação, obrigado por nos dar essa oportunidade de mostrar mais uma vez esse protagonismo da periferia, de como a música, ela impacta desde os mais altos até os mais baixos e de como ela de fato pode salvar vidas, ela pode mudar pessoas, ela pode mudar lugares. Então, esse projeto foi muito importante para nós, para a gente ver o quanto a música transforma, o quanto ela é importante, desde as camadas mais altas da sociedade até as mais baixas, a gente agradece muito. Quer falar alguma coisa? É isso, então, muito obrigada. Perguntas? Perguntas? Obrigada, obrigada às autoras, parabéns pelo trabalho, a gente agradece muito pelo belíssimo trabalho que vocês desenvolveram, pela oportunidade de poder conhecer um pouco do Cine Club TF, um pouco desse projeto da musicalidade da Terra Firme. E, no momento, ainda não temos perguntas no chat do YouTube, mas antes de fazer a apresentação do vídeo, vocês estavam falando sobre ser ou não da Terra Firme, algumas de vocês são, algumas são, outras não, e aí vocês foram interrompidas, então, se vocês puderem falar um pouquinho disso, como que foi essa experiência para quem não é da Terra Firme, eu agradeceria. No caso, eu sou da Terra Firme, moro agora na Terra Firme, e como eu falei, esse projeto, em uma reportagem do Edu Pará, e quando a professora deu a oportunidade de fazer uma pesquisa e colocou a metodologia, eu convidei as meninas, era em equipe, nós ficamos em quatro, e colocamos outras opções, mas esse foi o escolhido. Entramos em contato, fomos muito bem recebidos pela professora Lilia e pelos outros coordenadores. Para mim, que moro há dez anos no bairro da Terra Firme, assim, visualmente, eu ainda não conhecia o projeto, eu só ouvia falar do projeto. Mas, para mim, conhecer foi uma oportunidade gigantesca. Eu sou de Belém, mas eu tenho uma tia que mora aqui no bairro da Terra Firme, então, eu já tinha visitado algumas vezes, mas eu nunca tinha ouvido falar do projeto, então, a Maria foi quem apresentou ele para a gente, então, eu nunca tinha ouvido falar antes disso. E foi uma oportunidade muito boa conhecer as práticas musicais daqui, ver as pessoas, ver como a música, ela circula para o projeto digital, e também tirar um pouco dessa visão meio preconceituosa que a gente tem da Terra Firme, de ser um bairro violento, etc. Então, foi uma oportunidade muito boa para a gente vir conhecer, vir por alguns dias por aqui para ver como era e tal. Então, foi muito bom. Vocês querem falar? Eu não estou tímida. Pois é, foi o que nós falamos, né? Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por essa porta que se abriu e por esse chão aí da pesquisa que me interessa. Obrigada. A gente que agradece. Temos muitas pessoas parabenizando o trabalho de vocês aqui no chat do YouTube. A Gisélia dizendo, continuem nessa pesquisa. É o que nós desejamos, que vocês continuem, tá bom? Muito obrigada pela participação no evento. Parabéns pela pesquisa, meninas. Obrigada. Obrigada. Então, vamos dar seguimento com as apresentações dos trabalhos. E a próxima autora sou eu. Eu irei apresentar o trabalho intitulado Estabilidade e Mudança. Uma análise do repertório musical do Boi de Máscaras Faceiro, de São Caetano de Odivelas, Pará. Esse trabalho foi construído, então, por mim, Evelyn Tainá, por Rondineu aqui no Palha e por Sonha Achada. Eu peço que, por gentileza, o Isaac coloque o slide na tela, por favor. E, enquanto isso, eu reforço que vocês podem enviar perguntas, comentários no chat do YouTube, que ao final de cada apresentação nós vamos estar repassando para os autores. E, daqui a pouquinho, a lista de frequência para os ouvintes também estará sendo colocada no chat do YouTube, tá? Então, dando prosseguimento à apresentação do artigo, então, que, como eu já mencionei o título, fala sobre estabilidade e mudança no repertório do Boi de Máscaras. Salles vai dizer, no livro Sociedade Geuterpe, que no município de Velence, o rico folclore encontra-se, por exemplo, um boi bombar diferente, o boi de máscaras, de tudo o que se faz no Brasil. E esse é um boi com uma característica visual bastante carnavalesca. Pelo colorido dos personagens, pelo caráter jocoso e cômico e, ao mesmo tempo, trágico do Pierrot, pela dança dos cabeçudos, que vai ser feito um paralelo, inclusive, com bonecos gigantes de outras manifestações carnavalescas, como os bonecos gigantes de Olinda. Mas esse é, tradicionalmente, um boi junino. Até meados de 2006, quando, a partir de uma iniciativa das lideranças do boi faceiro, em especial pelo ron de palha, decidem colocar o boi também no carnaval. O boi faceiro é um boi que surge na década de 30 e fica em atividade até, mais ou menos, 1947. Por diversos motivos, esse boi sai de cena em 1947. E um desses motivos é pela rivalidade muito forte que existia naquele momento entre o boi faceiro e o boi tinga. Rivalidade a ponto de acontecer confronto direto mesmo entre esse boi. Ele sai de cena e é resgatado pelo coletivo Arte da Terra, em 1998, com a liderança de ron de palha, Eudes Aquino e Pedro Palha, e com muito incentivo do mestre Bené Careta, o Benedito Aquino. Então, esse boi, esse trabalho, é um recorte da minha pesquisa de mestrado. E ele começa essa ideia de mudança e permanência, eu começo a ter interesse por investigar a partir da realização das transcrições das músicas do boi faceiro. Eu fiz a transcrição de 48 músicas, entre elas sambas e marchas, que são as músicas que compõem o repertório do boi de máscaras. Os sambas são tocados quando o boi dança na frente das casas. Esse boi se diferencia do tradicional boi bombado também por não apresentar uma narrativa de morte e ressurreição do boi. Não se tem a encenação. Então, as músicas são quem determinam quando o boi vai andar e quando o boi vai parar para se apresentar na frente das casas. A marcha é tocada quando o boi dança e o samba quando o boi para na frente das residências. E de 1998, quando o faceiro é resgatado. Para cá até 2022, eu identifiquei 48 composições nesse acervo. Agora já aumentou porque essas músicas são produzidas anualmente. Então, a partir da transcrição dessas músicas, eu percebia que esse acervo, esse repertório musical, ele contava de alguma forma a história do boi faceiro também. Ele indicava momentos de mudança e permanência que estavam profundamente relacionados com a organização social, com as formas de sociabilidade e estava profundamente relacionado com o cotidiano de velência. Então, aí eu tenho interesse por investigar esse repertório. Ele é formado, então, a partir das obras do mestre Bené Careta, o Benedito Aquino, de Vanelson Avis, de Raimundo Nonato e Nildo Zeferino. E esse artigo vai focar em uma composição que é chamada Festa de Cores ou ficou conhecida popularmente como Samba da Paradinha, que é do compositor Vanelson Avis. Vanelson Avis foi um compositor superjovem, foi um músico da cidade de São Catano de Odivelas, que faleceu muito jovem também, mas que marcou o repertório dos boas de máscaras. Ele vai ser responsável por implementar isso que eu estou chamando de mudança, esses elementos de inovação nesse repertório. E essa música, a Festa de Cores ou Samba da Paradinha, é emblemática, é uma música muito bem aceita pela comunidade, tanto que ela foi apelidada, ela foi renomeada pelos próprios músicos e pela própria comunidade, que esse é um indicativo de quando uma música é bem aceita. Começa, então, esse artigo também a partir do artigo de Nettel, que ele vai falar, tratar sobre o tema de mudança musical. E ele vai buscar entender sobre mudanças e permanência, sobre mudanças e estabilidades, a partir do conceito de energia musical. Ele vai tentar entender esses fenômenos a partir da maneira como ocorre um equilíbrio, como os compositores, os músicos, as pessoas que fazem essa música vão comportar, vão manipular os recursos musicais e os componentes sociais. Então, acho importante, antes de falar de mudança especificamente, de fazer essa relação com esse contexto musical de São Caetano de Edvelas, é importante apontar a existência de bandas centenárias no município, porque isso é um fator determinante na manutenção dessa música. E eu faço isso a partir do conceito de mundos musicais, de Margareth Arroyo, que ela vai dizer que práticas musicais que existem no mesmo ambiente, que são diferentes, que têm finalidades diferentes, mas que interagem entre si, como é o caso dos bois de mágica com as bandas de música e, principalmente, também com os grupos de carimbó. Salles diz que a microrregião do Salgado, que é onde se localiza, onde situa-se São Caetano de Edvelas, é banhada pelo Atlântico, é notável pelo número de bandas de música que possui. São Caetano de Edvelas possui duas bandas centenárias, que é a banda Milícia de Velência e a banda Rodrigues dos Santos, e elas vão possuir também escolas de música que formam anualmente novos instrumentistas, mas que, além de repassar o conhecimento musical para esses novos músicos, é muito importante para a manutenção da identidade desse município, pois o Márcio Cardoso, para citar um exemplo, que é o maestro da banda Rodrigues dos Santos, ele vai dizer que, no início dos anos 2000, quando esses projetos de música, essas escolas de música voltam a entrar em atividade, ele exerce um trabalho de reunir grupos de músicos e de passar o repertório desses bois, no caso do Boi Faceiro, do Boi Tinga, do Boi Mascote, da Vaca Velha, e de trabalhar esses repertórios dentro das escolas das bandas de música. Então, elas vão ser fundamentais para a existência das orquestras de Boi, que são os grupos musicais que acompanham o Boi, e dos grupos que eu investiguei durante a minha pesquisa, todos os músicos das orquestras eram oriundos de uma das bandas de música. E aí apresento o primeiro elemento de mudança, então, no repertório do Boi Faceiro, que é o desaparecimento das letras. início dos anos 2000, mais ou menos o período em que as escolas de música estavam voltando a entrar em atividade, há também um crescimento da manifestação, onde muitas pessoas passaram a acompanhar o corteiro dos bois de máscaras, exigindo um aumento da massa sonora. A orquestra, então, precisou aumentar, e foi no mesmo momento em que havia uma disponibilidade maior de músicos no município por conta das bandas de música. Já que na década de 80, início dos anos 90, as orquestras eram formadas, em média, por dois, três instrumentos de sopro e dois instrumentos de percussão. Agora, uma orquestra pode ter 15, 18 músicos. E com o aumento da orquestra e da intensidade do som desse grupo musical, os cantadores que acompanhavam essas músicas, que puxavam essas músicas, acabam por não ser mais ouvidos, porque geralmente eram senhores que já não possuíam mais tanta potência vocal. E esse conhecimento não foi transmitido, então. O último cantador do Boifaceiro e do Boitinga foi o mestre Bené Careta, que faleceu em 2000, e o último ano que ele cantou foi em 1999. Néthel, desculpa pelo barulho que está passando um carro só na rua, nesse momento. Néthel vai dizer, então, que a forma como a sociedade muda ou intercambia o seu repertório depende de sua maneira de identificar e definir a unidade principal do seu pensamento musical. E a partir da relação, então, desses compositores, desses cantadores com os grupos de carimbó, eu vou relacionar, então, que a unidade principal do pensamento musical vai estar relacionada com a forma dessas músicas. As letras se perdem, mas a forma de pergunta e resposta, a métrica antifonal, ela se mantém. E ela se mantém até os dias atuais. Alguns elementos de inovação, de mudança foram incorporados, mas essa métrica se mantém. E as melodias arpejadas também, que é uma herança dos grupos de carimbó, que também está profundamente relacionado com a história dos boas de máscaras. E o samba da paradinha, então, mais especificamente, encaminhando para a finalização, ele vai ser possível através desse grupo fixo que era montado a partir das escolas de música, que ensaiavam ali, que interagiam cotidianamente entre si, e que deram segurança para o Valéu Suavis, que foi o compositor dessa música, sugerir uma pausa. O nome pode ser feito em paralelo com as paradinhas das baterias de escola de samba. Como eles vão chamar, é feito um break pela percussão no mesmo momento em que os instrumentos de sopro pausam. E isso vai interferir na própria dança do boi e dos personagens, certo? Esse é o samba da paradinha. É uma música que tem introdução, parte A, parte B, com oito compassos em cada uma das partes, né? E a pausa, a paradinha, vai ser feita no segundo compasso da parte B. É o primeiro compasso da quarta linha. Tem uma pausa de semicolcheia. Nesse momento, é feita a paradinha. Tem vários outros elementos. A forma é muito semelhante com a do carimbó. A estruturação harmônica também é muito semelhante, mas eu não vou me ater tanto nessas questões por causa do tempo. E eu peço que... Coloque só o vídeo. Consigo colocar aqui? Com licença! Tchau, tchau. Esse foi o vídeo 1 e ele é de 2015. Agora eu vou colocar um vídeo também do Samba da Paradinha, que é de 2022. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 um grupo que se chama Vaca Velha, que ele faz uma saída, saída de boi, né, que é o cortejo do boi, com o intuito de incluir mais mulheres. E aí, na Vaca Velha, tem mulheres dançando embaixo do boi, como pernas, né, que no boi de máscara não se chama tripa, do boi se chama pernas. E tem mulheres dançando e tem mulheres tocando. Eu encontrei uma moça bem jovem, inclusive, saindo da infância, entrando na adolescência, ainda tocando saxofone. Mas, assim, não é uma participação muito ampla ainda. No interior também tem uma vaca, que é a Vaca Brava, que tem uma participação grande de mulheres, mas principalmente como personagem, sabe, como perro, como cabeçudo, como perna. Nas orquestras a participação ainda não é, não é muito ampla, assim. É isso. Obrigada, professora. E alguém, se alguém tiver mais alguma questão, e Ângelo, na verdade, agora é a apresentação do Rogério Ribeiro das Chagas Leitão. Rogério, se você puder entrar na sala para a gente dar continuidade, a próxima apresentação é do Ângelo Gustavo. Caso o Rogério ainda não esteja pronto e o Saulo possa apresentar, que ele já está na sala, a gente dá continuidade com a apresentação do Saulo, se ele concordar. Saulo, me diga aqui pelo chat se tudo bem para você. E depois a gente segue com a apresentação do Rogério Leitão e, posteriormente, do Ângelo Gustavo. Só aguardar a confirmação do Saulo e não esqueçam de se inscrever no nosso canal do Laboratório. Já tivemos outras apresentações, mesas, conferências de abertura. As comunicações orais de ontem foram todas apresentadas aqui pelo canal do YouTube, que vocês podem conferir, tá bom? Saulo, nós podemos passar para a sua apresentação, então? O que você me diz? Não posso te ouvir no momento. Só um segundo. Muito obrigada a todo mundo que comentou aqui. Então, vamos dar seguimento. Muito obrigada, muito obrigada, queridos, muito obrigada. Nós vamos dar seguimento à nossa programação com a apresentação do artigo do Saulo Caraveu. Saulo Caraveu e a professora Sônia Achada, ele que tem um artigo intitulado Vieira e Banda à Volta, a Lambada de Mestre Vieira nos anos de 1990, e um segundo artigo de autoria dele e da professora Sônia Achada também, que com o título de Vieira 40 graus, a Lambada de Mestre Vieira nos anos de 1990. Saulo, boa tarde, muito obrigada pela participação no nosso evento. Eu gostaria de saber se você quer apresentar os dois artigos de forma seguida, e no final a gente faz as perguntas, ou quer apresentar uma pergunta e outra, como você prefere. Sim, eu queria primeiro saber se estão me ouvindo. Sim, estamos te ouvindo. Está tudo ok, então. Não, eu prefiro apresentar os dois e abrir para as perguntas no final. Então, está bom. Está perfeito. A palavra está com você, Saulo. Boa apresentação e muito obrigada. Obrigado. Pode passar o slide. É o Isaac, né, que vai colocar os slides? Isso, ele irá colocar os slides, está bom? Está ok. Só um segundo. Bem, boa tarde. Enquanto o Isaac coloca aí os slides, gostaria de fazer um comentário rápido sobre essa pesquisa. Ela é um recorte da minha pesquisa de doutorado, que inclusive, no próximo dia 7 de julho, a partir das 9 horas, aqui no canal do Laboratório, eu vou estar apresentando e defendendo a minha tese. Esses dois artigos que eu vou apresentar agora, eles fazem parte dessa tese, na qual eu faço uma pesquisa sobre a lambada e as guitarradas que são produzidas aqui no norte do Brasil, mais especificamente aqui em Barcarina e em Belém do Pará. Essa pesquisa tem um viés etnográfico, a partir de vários processos etnográficos que eu realizei nos últimos seis anos, desde o meu ingresso no mestrado. Então, a minha orientadora é a professora doutora Sônia Achada, que incrivelmente contribuiu e me guiou desde o mestrado até este momento do doutorado. Além da etnografia, como eu vou explicar daqui a pouco nos slides, eu desenvolvi uma metodologia de pesquisa para poder fazer a análise musical sobre toda a discografia do mestre Vieira, objetivando alguns pontos que eu considero importantes. Primeiro, fazer a análise musical em torno da discografia para entender melhor musicalmente como é que se dá esse processo de constituição, de construção envolvendo a lambada e sobre a questão estética do que viria a ser essa lambada, uma vez que a literatura existente sobre esse assunto discute que a lambada teria nascido ali da mistura da música afro-latino-caribenia, mais especificamente da mistura entre o carimbó e o merengue, por entender que os contextos sociais daquela época, em que o merengue veiculava bastante nas mídias, tanto na rádio quanto no circuito cultural local. Esse merengue vai se misturar com o carimbó, que é um gênero considerado paraense, para dar origem à lambada. E essa lambada vai se transformando também ao longo da produção de mestre Vieira, mas também ao longo da evolução e do crescimento, da expansão do mercado fonográfico. Alguma recomendação? Oi, Saulo. Você consegue me ouvir? Consigo. Tá. Aparentemente, o Isaac está encontrando problemas para transmitir o seu slide. Você consegue fazer por aí, por favor, do seu computador, é possível? Deixa eu ver aqui. Me apresentar. Eu tenho que enviar o arquivo para apresentar? Você pode apresentar a tela, tá bom? Tá. Muito obrigada. Só me dá um ok, Evelyn, para ver se está tudo... Está passando na tela? Tá. Está tudo ok? Tudo ok. Está passando, Saulo. Obrigada. Então, como eu vinha falando, a lambada é desenvolvida, é criada, desenvolvida, aqui no Pará, como sugerem as minhas pesquisas. E esses dois artigos que eu vou apresentar, eles fazem parte dessa etnografia que eu realizei e de algumas metodologias que eu tive que desenvolver também para a coleta de dados, a organização desses dados e a apresentação das respostas a esses dados. Então, os principais objetivos para estes artigos aqui é como desenvolver essa metodologia. Então, como são dois artigos, eu vou apresentar a metodologia, depois eu apresento os dois artigos na sequência, porque eles têm os mesmos objetivos. Como desenvolver uma metodologia para a realização das análises musicais sobre os álbuns que eu vou apresentar aqui nesta apresentação desses dois artigos. Bem, como eu vinha falando, eu preciso contextualizar o que é a lambada para quem não sabe o que é a lambada. A lambada é um gênero musical que foi desenvolvido aqui no Pará a partir da década de 1970, final de 1970. Então, aqui eu tenho uma manchete de jornal que trata aqui do aparecimento de uma baleia na proximidade de Barcarina. Barcarina é a cidade onde nasceu Mestre Vieira, que é um dos principais nomes da lambada e da guitarrada aqui no norte do Brasil. E, a partir desse fato social que ocorreu em 1974, Vieira teria começado esse processo de desenvolvimento da lambada. Então, como eu já apresentei alguns trabalhos nesse sentido, são 16 álbuns, como a gente vai ver daqui a pouco, a metodologia que eu desenvolvi para a coleta e análise desses dados e as reflexões que eu pude fazer a partir dessa metodologia. A pesquisa tem um cunho etnográfico a princípio. A principal ferramenta metodológica foi a etnografia. Então, eu realizei inúmeras viagens para a cidade de Barcarina. Ela não fica tão distante de Belém. Então, foram algumas consideráveis viagens. Primeiro, para entrevistar o Mestre Vieira. Depois, para participar dos aniversários do Mestre Vieira. Então, essa pesquisa tem um viés etnográfico bem profundo. Bem, então, a discografia do Mestre Vieira, eu dividi aqui por década. A gente vai ter os primeiros álbuns envolvendo a lambada de Mestre Vieira em 1978, 1980. E aí, depois, uma rica e... imponente discografia ao longo dos anos de 1980. Depois, a gente vai ter, digamos assim, uma baixa produtividade do Mestre Vieira, mas isso também é reflexo da atuação do mercado, do mercado fonográfico, da indústria de entretenimento, da rádio, da TV e do cinema. Para quem não sabe, a lambada virou até filme, no finalzinho dos anos 1980 para o começo dos anos 1990. E, nos anos de 2000, essa lambada se transforma muito pela produção do Pio Lobato, pela produção acadêmica e pela produção musical também. Ele é o primeiro pesquisador a tratar desse assunto. Então, ele, digamos assim, ele resgata essa lambada de Mestre Vieira e de outros também, outros músicos, que havia quase sido esquecida nesse período dos anos 1990, uma vez que a lambada ascende no mercado internacional a partir de artistas como Berto Barbosa, como Banda Caoma, e também da atuação das novelas. Nós vamos ter algumas novelas que vão utilizar a lambada também como triga sonora. Então, essa lambada se modifica para atender às necessidades do mercado. E a lambada que o Mestre Vieira vinha produzindo quase desaparece, salvo essa produção acadêmica e musical do Pio Lobato. Então, o Mestre Vieira tem uma incrível obra. Na minha pesquisa, eu fiz uma análise musical dos 16 álbuns autorais dele, álbuns pessoais. Ele fez outros trabalhos fora estes 16 álbuns aqui. Sobre os artigos, eu produzi esses dois aqui. Eu já publiquei outros artigos que falam dos outros álbuns, dos primeiros álbuns. Então, aqui a gente tem os dois únicos alvos de Mestre Vieira nos anos de 1990, que é Vieira 40 graus, que é o último disco dele no formato de LP, no formato de vinil, e justamente o Vieira e Banda, A Volta, que é o primeiro trabalho em CD. A realização das análises dentro da metodologia que eu desenvolvi, eu achei prudente convidar alguns colaboradores. Primeiro, para eu ter opiniões mais amplas, para obter também um maior campo amostral dos dados e das análises musicais para poder fazer as reflexões em torno desses dados. Os dados foram organizados nas planilhas no Excel, desenvolvi algumas planilhas no Excel, com a ajuda de dois amigos meus, a Ana Lídia e o Daniel Leite. E, a partir disso, os dados foram compartilhados junto ao software Power BI, onde foram construídos os gráficos. Os gráficos que eu vou apresentar aqui são gráficos mais antigos. Eu já atualizei esses gráficos. Então, eles apresentam uma... digamos assim, eles são mais dinâmicos. Então, o Power BI gera esses gráficos e, a partir desses gráficos, eu fiz algumas considerações em torno dos álbuns. Então, os colaboradores que eu chamei foi o Leandro Machado, que é baterista, o Igor Machado, que também é baterista, apesar do sobrenome, eles não são parentes, Maxi David, que é guitarrista. Eu tive o privilégio de contar com dois filhos de Mestre Vieira, o Wilson Vieira, que é tecladista, e Valdecir Vieira, que também é baterista. Além das minhas considerações, também das minhas análises. Tem aqui, como parte da metodologia, essa ficha aqui que eu enviei e disponibilizei para cada um dos colaboradores. aqui eu tenho o link de acesso ao álbum. Então, eu tentei fazer uma ficha mais simples possível para não correr nenhum risco de não conseguir realizar as análises. Aqui nessa coluna, eu disponibilizei as faixas com os respectivos títulos das composições. aqui um espaço para a identificação do colaborador e aqui o espaço onde cada um dos colaboradores pôde falar um pouco sobre o que ele entendia sobre cada composição. A instrução básica para os colaboradores foi que eles me indicassem até dois gêneros musicais presentes em cada uma das composições de cada um dos álbuns de Mestre Vieira. E aqui embaixo, um espaço onde eles, caso quisessem colocar alguma consideração em relação ao álbum ou em relação a alguma faixa, que eles pudessem também escrever. Então, para o Leandro, o Igor e o Max, eu enviei essas fichas via e-mail para o Valdeci e para o Wilson. Eu fui pessoalmente em Barca Arena e numa manhã lá, numa manhã, acho que foi das nove até uma da tarde, a gente ficou lá ouvindo todos os discos de Mestre Vieira. Então, foi um privilégio, assim, ter visto eles realizando as análises musicais ali em tempo real e tecendo alguns comentários muito interessantes sobre cada álbum ou sobre algum tipo de... alguma faixa, alguma coisa assim. Então, foi um privilégio gigantesco ter visto isso pessoalmente. Bem, aqui algumas citações. Eu já escrevi alguns artigos a respeito de alguns álbuns e também sobre a lambada guitarrada. Então, aqui a gente tem a capa do álbum que eu realizei essas análises. Aqui a gente tem uma mudança até talvez por interesse da indústria. Normalmente, o Vieira intitulava os álbuns Vieira e seu conjunto. E aqui a gente vê só Vieira e o título do álbum Vieira 40 graus. Normalmente, ele também aparecia com o grupo nas capas. Aqui ele aparece sozinho. Então, acredito que tem uma mudança nessa estética, talvez por alguma exigência do mercado ou da gravadora. Bem, aqui uma tabela comparativa. Foi me enviado a tabela individual de cada um dos colaboradores, mas aqui eu, para poder apresentar as semelhanças e divergências nas análises. Então, aqui, digamos, na primeira composição australiana. Não vai dar para detalhar todos por conta do tempo. Mas aqui, o que acontece? Aqui, digamos, na faixa australiana, a gente tem praticamente uma unanimidade em relação ao gênero, a estética dessa composição, no caso, a lambada. E eu, no caso aqui, eu sinalizei como merengue. Tem algumas divergências que acontecem nas análises que é justamente sobre a percepção atual que a gente tem sobre a música, sobre o gênero musical que pertence ali, que está inserido naquela composição. Então, seria natural que, com o ouvido de hoje, eu pudesse, digamos, assinalar a própria lambada, por exemplo. Mas os elementos que mais me chamaram a atenção nessa composição foi do merengue. E nas análises que eu realizei nos primeiros discos de Mestre Vieiras, foi comum ter uma duplicidade de sinalizações, principalmente em torno do carimbó e do merengue, o que eu concluí como uma comprovação científica, digamos assim, de que realmente os contextos socioculturais na época em que a lambada foi criada, que o merengue circulava muito aqui em Belém do Pará e nos interiores também, e o carimbó, eles vão se fundir para dar origem à lambada. Então, eu vou falar bem detalhadamente isso na minha defesa de tese que acontece no próximo dia 7 de julho. Algumas composições elas não deixam muita dúvida. Aqui embaixo, o shot das morenas. O shot é um gênero musical nordestino, então ele tem uma rítmica muito particular. Então, ele acaba sendo praticamente uma unanimidade aqui. Em outros álbuns é possível verificar também a presença do bolero. Bolero também foi um dos gêneros que circulou muito tanto em Belém quanto nos interiores e Beste Vieira gostou muito de compor boleros. Então, aqui a gente tem uma tabela comparativa da realização, da sinalização de cada colaborador, além das minhas aqui, para cada composição, composição, no caso aqui da indicação dos gêneros musicais. Esse tipo de análise foi realizada sobre todos os álbuns. Então, deu um trabalho gigantesco de fato e organizar esses dados, gerar os gráficos também deu um pouco de trabalho. Então, aqui, os gráficos que eu estou apresentando aqui, como eu falei para vocês, são gráficos que no começo da pesquisa foram os gráficos que eu encontrei para melhor explicar o que acontece. Então, para o Leandro, a gente vai ter a cúmbia aqui como gênero musical mais preponderante, depois o backbeat, que é um gênero musical meio parecido com rock. A gente vai ter o calypso, o merengue e a lambada. Lembrando que essas análises já são dos discos dos anos de 1990. Então, há várias mudanças que acontecem ao longo da produção do Mestre Vieira, muito também pela interferência da indústria fonográfica nessa produção. Para o Igor Machado, a gente vai ter aqui a lambada como gênero preponderante. Para o Max também. Para mim, foi o Carimbó. para o Wilson foi a lambada e para o Valdecir, a cúmbia. Aqui o gráfico geral. Então, aqui, esse gráfico ainda permite, se eu quisesse isolar aqui apenas as minhas considerações, o gráfico permite também que eu possa fazer isso. Aqui, se eu selecionar um dos discos, vai aparecer apenas as análises de um dos discos. Se eu selecionar todos, aqui também aparece uma visão mais geral. Então, essa foi a resposta dada para esse disco de Mestre Vieira de 1991. A lambada já havia se consolidado enquanto gênero musical. Já havia também se expandido pelo mundo, uma vez que o Caoma já passou a produzir lambada já no finalzinho dos anos de 1980. Então, aqui são o resultado das nossas análises para esse disco. Aqui, as minhas referências para esse artigo e eu vou passar logo para o próximo. Vieira e banda à volta de 1991 para 1998, Mestre Vieira não produziu nenhum trabalho. Então, por isso que esse título aqui é bem sugestivo, porque é o retorno dele para o mercado musical. Aqui um trecho de entrevista do Dejacir Magno, que eu tive o privilégio de entrevistar e manter uma excelente relação com, aliás, com todo mundo lá de Barca Arena. e ele me revelou bastante coisa e eu cheguei a uma conclusão que o Dejacir foi o primeiro cantor do primeiro álbum de Mestre Vieira. Isso ele entrou a partir de um concurso lá, feito em 1971. Então, eu considero o Dejacir um dos primeiros cantores de lambada da história da lambada. E ele me falou que naquela época eles chamavam de crôner para quem, para os cantores que ficavam à frente das orquestras, das bandas e tudo mais. E isso me gerou um artigo que é intitulado Dejacir Magno, o primeiro crôner da lambada. Então, ele é um dos, digamos assim, uma das principais figuras desse, representante desse gênero musical chamado lambada. Aqui o resultado geral para esse disco do Vieira, Vieira, no caso, a volta aqui. Deixa eu escolher uma composição aqui. Vamos ver. Aqui, impressionante, Bolero. Então, aqui, Vieira sempre gostou de compor sobre essa estética do Bolero. Então, aqui não tem muita dúvida em relação à questão estética do Bolero, questão rítmica, harmônica do Bolero. Outros gêneros já vão sugerir algumas, digamos assim, dualidades. Digamos aqui, nessa música aqui, rosa, forró tradicional, shot, lambada, forró, merengue, forró, reggae, isso aqui é bem interessante, porque a partir do momento que o Vieira passa a incluir o reggae na sua discografia, nas suas composições, é porque o reggae ascende dentro da indústria fonográfica. E se a gente for nos remeter aqui ao Maranhão, o Maranhão é considerada a capital do reggae, da Jamaica brasileira, digamos assim, como ela é conhecida de fato. Então, o Vieira também foi bebendo nessas fontes dessas transformações proporcionadas pela indústria fonográfica. Algumas citações de trabalhos já publicados. Bem, para esse disco aqui, para o Leandro Machado, a gente tem uma cúmbia, o principal gênero musical presente neste álbum, de maneira geral. Para o Igor, é a lambada, que é o gênero musical preponderante. Para o Max, também a lambada. Para mim, é o merengue. Para o Wilson, também é o merengue. E para o Valdeci, é a cúmbia. Aqui, uma visão geral deste álbum. no caso aqui, nessa década de 1990, o principal gênero musical desses dois álbuns foi a cúmbia. Eu entendo isso como uma tentativa de mestre Vieira, digamos assim, de vencer o que a indústria vinha produzindo naquela época. Porque ele começa a produzir a lambada e ele faz um grande sucesso no Nordeste e no Brasil. Depois, a lambada se transforma a partir já de outros artistas e ele quase desaparece, a produção dele, no caso. Então, acredito que ele tenha tentado fazer um outro tipo de música, produzir um outro tipo de música para também ser inserido, voltar a ser inserido diante desse mercado fonográfico. Então, talvez por isso aqui a gente tenha essa resposta de acordo com as análises realizadas sobre esse disco. Então, aqui eu tenho já a seleção dos dois álbuns. Então, dá para ver aqui que a cúmbia é o gênero musical mais preponderante nesse álbum e a lambada aqui em segundo lugar. E aí, os outros gêneros musicais que vão sugerir também que algumas composições são feitas sobre estas estéticas quanto ao gênero musical. Aqui, eu resolvi deixar aqui que é a análise musical feitas, realizadas sobre os três primeiros álbuns de Mestre Vieira, que é a trilogia Lambadas das Quebradas volume 1, 2 e 3 lançados no ano de 1978, 80 e 81. Então, aqui a gente vê a lambada ainda no início de desenvolvimento ali, mas aqui a gente tem o carimbó e o merengue, dois gêneros musicais que, segundo a literatura, são os dois gêneros que vão se fundir para originar a lambada e, na sequência, os outros gêneros musicais que vão sugerir algumas das outras composições. Aqui as referências. Para quem não conhece, Mestre Vieira nasceu em Barcarena em 1934 e faleceu também em Barcarena no dia 2 de fevereiro de 2018. Aqui uma das minhas... Ah, essa aqui foi minha primeira visita à cidade de Barcarena quando eu tive o privilégio de entrevistar o Mestre Vieira. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Está sem áudio. Muito obrigada, Saulo. Parabéns pela pesquisa velhíssima. Tenho certeza que será uma excelente defesa da tua tese. Esperamos, esperamos. Esperá. No momento ainda não temos pergunta. Muitas pessoas te parabenizando pelo excelente desenvolvimento do teu trabalho, pela tua contribuição para a compreensão da música na Amazônia, pela forma como tu trata a obra do Mestre Vieira. E eu não lembro se você mencionou, mas eu gostaria de saber qual o conhecimento dos colaboradores da pesquisa sem ser os filhos dele da obra do Mestre. Qual era o nível? Eles já ouviam, já tinham familiaridade? Porque todos são músicos, não é? sim, sim. Um dos motivos pela escolha dos colaboradores foi a proximidade, porque eu sabia que ia dar muito trabalho para realizar, porque eu estou falando de 16 álbuns que continham em média 12 músicas. Se a gente fazer uma multiplicação rápida, e o Vieira tinha 191 composições, foram analisadas 191 composições. E para organizar esses dados, muitas das respostas foram duplas, carimbó-merengue, merengue-carimbó. Então, eu sabia que ia dar muito trabalho para realizar essas análises. então, eu chamei pessoas que pudessem, pessoas próximas que pudessem me dar essa resposta o mais rápido possível. O primeiro que eu chamei foi o Max, que inclusive é colega de vocês na universidade, que é meu amigo, e ele é guitarrista, então ele conhecia a obra de Mestre Vieira, já conhecia até pelo próprio TCC dele, que o TCC dele foi em cima da guitarrada do Aldo Senna. Então, o Max, como guitarrista, ele fez contribuições muito pontuais. O Leandro, o Leandro é mestre pela Universidade Federal também, e ele tem vários trabalhos que falam da percussão e dos ritmos amazônicos. O Leandro, ele conhece muito mais a lambada como lambada do que como guitarrada. Então, ele pôde fazer algumas considerações muito legais também pela questão rítmica. O Igor também é colega de vocês, ele é um experiente músico, toca com bastante gêneros musicais, então ele, como baterista, a soma dessas análises dos bateristas foi muito importante, porque a questão rítmica, ela dita muita coisa. Então, essas análises foram importantes. Então, tem um viés da experiência musical de cada um dos colaboradores, mas acadêmica também, porque os três são acadêmicos. E eu tive uma resposta fantástica dos filhos do Vieira pela vivência, pela proximidade com o mestre, porque eles cresceram tocando com o mestre, o Valdeci fala que ele toca com o mestre Vieira desde os cinco anos de idade. Então, era mais de 30 anos de experiência tocando com o mestre Vieira. Então, a soma dessas análises é que foi muito interessante, uma visão mais acadêmica, uma visão mais da experiência pela proximidade com o gênero musical. Então, acredito que a resposta, essa resposta, como eu sempre falo, não é uma resposta minha, porque eu poderia ter feito as análises sozinho, só que dentro disso tudo eu falei, pô, eu preciso de outras opiniões, opiniões relevantes, então foi por isso que eu chamei essas pessoas. Então, acredito que a resposta tem um viés muito científico. Por quê? Porque são os números que são revelados. Na minha tese, eu faço, eu faço alguns, eu teço algumas considerações a respeito, mas foi a ciência que chegou e me deu esses resultados aí. E o interessante é que ela, ela, as respostas, digamos assim, numéricas, elas são respostas semelhantes ao que a literatura já vem discutindo. Então, é bem interessante. Eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu nesses últimos anos aí. Perfeito, obrigada, Saulo. Obrigado, eu que agradeço. Muitas pessoas te parabenizando, não sei se você acompanhou aí, passando na tela. Sim, estou acompanhando aqui. Obrigado a todo mundo. Eu tinha várias perguntas para fazer ainda, mas por conta do adiantado da hora, eu vou, já que não temos nenhuma pergunta no chat do YouTube, eu vou passar para o próximo autor e novamente agradeço e te parabenizo. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Obrigada. 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 Então, dando prosseguimento às apresentações das comunicações, eu gostaria de chamar agora o Rogério Leitão, ele que vai apresentar o artigo com o título O Campo da Etnomusicologia e as Musicalidades ao Norte do Brasil. Possibilidades de um livro a partir de metodologias participativas. Rogério, você terá 20 minutos, 15 minutos são para a sua apresentação e 5 minutos para perguntas, se tivermos, tá bom? Muito obrigada e uma boa apresentação. Seu microfone está mutado, Léo. Obrigada. Estão escutando? Sim, estamos sim. Bem, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Rogério Leitão, né? Eu queria pedir desculpas pela falta dos slides, mas estou numa correria aqui bem grande, encerrando as atividades na Escola de Música do semestre, e aqui a gente já está no meio do São João, hoje é véspera de São João, na verdade, há 23, os arraias aqui estão todos lotados, pegando fogo, literalmente. Então, mas eu vou, assim, apresentar esse meu trabalho primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade aqui de estar representando o Maranhão, que, assim, também faz parte aí desse contexto de pré-Amazônia, de Amazônia, e eu ver, ouvindo e assistindo às comunicações anteriores, eu noto o quanto que nós temos questões em comum, Maranhão e Pará, principalmente, questão do boi, questão do, dos ritmos caribenhos, do reggae, do merengue, né, aqui em São Luís também a gente tem muito essa, essa dinâmica de, desses ritmos, e também aproveitar para dizer que a gente pensa pouco ainda o Brasil para o norte, que é uma coisa que é muito importante e que nos influencia muito culturalmente, musicalmente, socialmente. Então, esse trabalho do Labete, eu queria ressaltar, a importância fundamental para a construção dessa, dessas, dessas musicalidades, dessas pesquisas etnomusicológicas no Brasil, né, sair um pouco daquele eixo e ampliar o nosso escopo, né, em relação à pesquisa em música no Brasil. Nós temos aqui muitas, muitas questões que são importantes para para a análise. Então, vamos lá. O meu artigo é intitulado Campo da Etnomusicologia e as Musicalidades ao Norte do Brasil, possibilidades de estudos a partir de metodologias participativas, né? Então, nesse trabalho, eu apresento algumas reflexões acerca do campo etnomusicológico em relação às culturas populares e tradicionais brasileiras, sobretudo ao Norte do Brasil, né, com o objetivo de observar como esses parâmetros de investigação etnomusicológica dialogam com as artes e as músicas e com os fazedores, né, seus fazedores, tanto no meio acadêmico quanto fora do meio acadêmico, através dos mestres, né? Aí, vocês têm um trabalho belíssimo com os mestres de cultura popular, que nós temos também muitos mestres que ainda precisam desses espaços nas academias, né? Então, eu, na primeira parte do artigo, eu apresento a pesquisa etnomusicológica e seus desafios, né, nas políticas sobre música e cultura. Essa primeira parte, a principal reflexão é acerca de como, né, a etnomusicologia pode ocupar esses espaços, né, de ensino, não só de música, mas até falando de um ensino geral, dessas culturas, dessas histórias, né, da, afro-brasileiras e dos povos originários, né? É um espaço que a etnomusicologia, através de lutas, né, e através de busca de espaços, consegue, é, é, conseguir, né, consegue implementar dentro da, da, da educação musical, dentro das práticas, das performances, né, e todas essas áreas aí que compõem o escopo da, do estudo em música, né? nós sabemos que é, é um espaço que, que é, é conquistado, não é, não é um espaço que é fácil de, de ser implementado, mas a etnomusicologia, ela, ela se apresenta aí como uma, uma ferramenta, né, e uma possibilidade interessante para esse estudo, né, dessas diversas músicas que compõem aí, principalmente o Brasil, né, não só o samba, né, o baião, mas o carimbó, o boi, o tambor de crioula, o bloco tradicional, né, e a música popular urbana, tudo isso aí, a música de concerto também, com as influências aí de, das culturas populares, então, todo esse escopo, é, a etnomusicologia tem esse papel, né, político, sobretudo, de dar oportunidade, né, de ampliar essa, essa investigação, essa pesquisa em música, né. Então, essa primeira parte do artigo, eu trato mais dessa questão, né, e observo que as, os locais, né, que já, já tem se estabelecido aqui no Brasil, né, como a UFRJ, Federal de Minas, a Unicamp, a UFBA, a Federal da Bahia, a UFPA também, né, tem também o, a Universidade de, do Rio Grande do Sul, né, importante, estou agora fazendo também um doutorado em, lá na Unesp, né, em São Paulo, finalmente consegui, e a segunda parte do, do artigo, eu trato um pouco do meu trabalho de pesquisa, né, que, é, vem sendo desenvolvido a partir de um sotaque do boi, aqui, aqui a gente classifica os tipos de boi como sotaque, né, são aceitos, atualmente, cinco sotaques, mas a gente sabe, através das pesquisas, que existem muito mais, né, e o sotaque que eu, é, me debruço mais nas minhas pesquisas, é o sotaque da ilha, né, o sotaque daqui da, da ilha de UPA, um açú, composta por São Luís, Raposa, Passo do Lumiar, e São José de Ribamar. Falo um pouco das pesquisas aqui no, no Maranhão, na área de etnomusicologia, cito principalmente o etnomusicólogo Kazadio Amukuna, que, inclusive, participará, se Deus quiser, conosco, do CONFAEB, aqui, este ano, em São Luís, em novembro, e também a gente está tentando articular com ele uma palestra na Escola de Música, já com uma outra temática, fugindo um pouco do CONFAEB, que é o Congresso da Federação Brasileira de Arte e Educadores. Então, o Boi aqui é o nosso carro-chefe da nossa cultura popular, ele é, ele tem um registro feito pelo IFAM, e também pela Unesco, é uma uma seara, assim, muito importante de pesquisa em relação à cultura popular, uma riqueza muito grande, inclusive, o Saulo, estava falando da questão da percussividade, eu também sou baterista, e a gente tem, assim, um campo imenso ainda para pesquisar e para até aproximar esse trabalho entre o Maranhão e o Pará, eu acho importante esse maior entrosamento entre esses dois estados. Falo de algumas fontes aqui de pesquisa também do Mário de Andrade, que ele fez também aqui a visita ao Maranhão, ele não propriamente, mas a equipe dele, falo também da questão das células rítmicas que eu estudo, que eu, assim, me debruço mais em relação à pesquisa do boi da ilha, que é uma manifestação que utiliza na sua forma tradicional percussão e voz, mas é um sotaque que influencia totalmente outras formas de fazer música, como até as bandas de rock, os grupos de pagode, as festas aqui, a gente, principalmente agora no São João, a gente vê muitos carros tocando o sotaque da ilha, então o boi da ilha está presente em toda essa, toda a sociedade ludovicense, principalmente aqui, onde a gente tem muita relação também pela religiosidade nos terreiros dos grupos do Bumbaboi, Maracanã, Maioba, Ribamar, Madre Deus, tem a questão do boi de promessa, então eu tento fazer essas relações aqui dentro da minha pesquisa. E, como referências, é claro, o John Black, o Mucuna, o Ranciere, o Berger e a Rosângela e Ângela Lunig. Bem, sucitamente seria esse o meu artigo, de maneira sucinta. Muito obrigado. Rogério, parabéns, muito obrigada por compartilhar conosco a tua pesquisa. Eu já conhecia um artigo seu falando sobre o boi do sotaque da ilha, pode ser chamada de sotaque de matraca também, não é? Não sei se tem diferença. Sim, é também porque o boi da ilha usa muita matraca, então eu não gosto muito de chamar o boi da ilha de boi de matraca porque tem outros sotaques também que utilizam matraca, entendeu? Entendi, entendi. Obrigada. E eu sei que você se concentrou, não sei se ainda é seu foco de estudo, nas questões rítmicas desse boi, faz uma análise minuciosa para o ritmo desse boi. E eu gostaria de saber se com essas análises com todo esse material que você produziu, você tem alguma pretensão pedagógica de divulgação desse material? Porque sei que você é professor também, não é? Ótimo, ótima pergunta. Claro, eu tenho um livro já chamado Batucada Maranhense, Análise Rítmica dos Círculos Culturais da Visão de um Baterista, que eu estou fazendo na segunda edição e é um livrinho que eu fiz assim em 2013, mas que eu fiz de forma artesanal, mas que deu muito certo. Muitas pessoas de Minas, de São Paulo, usam esse livro, inclusive eu conheci agora o Leandro Lui, que toca na Sinfônica de São Carlos e ele toca bateria, toca percussão sinfônica e está fazendo o mestrado dele na Unicamp e está utilizando o meu material também e é assim, sim, com certeza, até porque eu toco bateria, mas eu adapto bem esses ritmos, tocando de uma forma onde eu tente imitar o mais próximo possível a música tradicional, porque eu toco numa companhia chamada Companhia Barrica que desenvolve muito essa questão de tocar a música o mais próximo possível da forma tradicional. Perfeito. Inclusive, eu tenho interesse no livro. Pois é. Se tiver uma segunda edição. Com certeza. Está bem. Obrigado. nada. A gente que agradece muito em nome da organização do evento. Agradeço pela sua participação, por compartilhar um pouco com a gente da sua pesquisa, está bom? Muito obrigada, Rogério. Muitas pessoas te parabenizando no chat. Pelo adiantado da hora, vamos dar prosseguimento para a próxima pergunta. E... Muito obrigada. Até a próxima. É... Agora, então, é... Vamos chamar o Ângelo Ângelo Souza para apresentar o seu artigo que é intitulado O Carnaval Paraense da Universidade de Camba Piratas da Ilha Mosqueiro, Pará. Ângelo, você terá 20 minutos, 15 minutos para a exposição, 5 minutos para as perguntas e considerações, está bom? Boa apresentação. Obrigada. Estamos ouvindo o TACO com bastante ruído. E está fraquinho o seu som. Consegue te falar um pouquinho mais forte? Sim, sim, sim. Vou tentar falar um pouco mais forte. Congelou a sua imagem, voltou. É no computador que ele está com um problema. Ah, tudo bem. Mas estamos te ouvindo, sim. Ok? Pode colocar o slide? Sim. Atenção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde pessoal, meu nome é Ângelo Gustavo, Ângelo Souza, Ângelo Gustavo Souto de Souza, na verdade, eu sou o Vicente do Instituto de Estatura em Música na UFPA, para algum desabamento aí. Eu estudo, a minha pesquisa é sobre o Carnaval Paraense na Universidade de Samba Pirataria de Mosqueiro. A Universidade de Samba Pirataria de Mosqueiro é uma das escolas de samba mais tradicionais da Ilha de Mosqueiro. Fundada em 1975, a escola de samba foi uma iniciativa de floriões locais influenciados pelas transformações que o Carnaval Paraense estava sofrendo na segunda metade do século XX. O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar a Universidade de Samba Pirataria da Ilha, destacando sua relevância no cenário carnavalesco mosquerense, mosquerense paraense, fornecendo informações sobre a cultura carnavalesca de mosqueiro. Pode passar? É impossível falar do carnaval mosquerense sem falar da Ilha de Mosqueiro. De acordo com o IBGE, a Ilha de Mosqueiro é 60 quilômetros da Ilha do capital paraense e ela está na costa do oeste do Rio Pará, no braço dos Amazonas e frente à Baía do Guajará. Oferece 17 quilômetros de praias de água doce e saia de aproximadamente 312 quilômetros quadrados. Um fato importante sobre a história de mosqueiro é que a história de mosqueiro, a história documentária de mosqueiro começou muito antes do século XX, ela começou basicamente no período colonial. Um dos acontecimentos muito importantes para a história de mosqueiro foi a Revolta Cabana, que aconteceu uma batalha na ilha, uma batalha muito sangrenta, por sinal, e isso marcou muito a história de mosqueiro e isso leva, digamos, no DNA da população mosquerense. Eu sou da Ilha de Mosqueiro e isso culturalmente na gente é muito forte, porque nós mosquerenses somos, tipo, a gente passa por muitas coisas, assim, para poder conseguir o que a gente consegue, conseguir prosperar. Como a gente mora meio que distante da capital, a gente depende muito da capital, depende de transporte, locomoção, segurança e outras coisas, a gente está sempre lutando por algo melhor. E mosqueiro passa por um processo de modernização através do círculo da borracha. Acontece uma construção de infraestruturas básicas provenientes desse círculo da borracha que aconteceu no começo do século XX. Logo, já na metade do século XX, a mosquera passa por uma segunda fase de modernização, que é a abertura das rodovias. Já em 1976, constrói-se a ponte, inaugura-se, na verdade, a ponte Sebastião de Oliveira, que liga Mosqueiro ao continente. Assim, com isso, Mosqueiro passa por um crescimento desenfreado, um falso progresso que chega a invasão de terra, a grilagem, desmatamento desenfreado. Bairros feitos assim, sem planejamento, sem invasões. Mas tudo isso faz parte de Mosqueiro, né? Mosqueiro é um universo à parte da capital paraense. Pode passar? E agora eu vou entrar no que tem já o Carnaval paraense. A presença do samba no Carnaval, a primeira escola de samba foi a... O Rancho Não Posso Memofinar, que teve pela iniciativa do operário comunista Raimundo Manito, em 31 de 1934, no bairro do Julunas. É importante também lembrar que essa escola, essa escola de samba, ela foi o pontapé inicial para que houvesse outras escolas, como está citado aqui no slide, como o Matar Feio, de 1935, do bairro da Campina, Escolar Mista, do Carnaval de 1936, do bairro do Marizal, os inenses de 1937, da cremação, entre outros, que estão citadas aí. Você pode passar? Pode passar? Não, volta, volta. Volta, é. Obrigado. A presença... Não, não, na questão do boi, isso, do boi. Ok. É algo interessante a se mencionar, que o boi merece destaque nessa discussão, porque o boi é uma figura que está presente muito na cultura paraense, na cultura nortista. Em várias manifestações culturais, o boi está presente. Isso também está presente em Mosqueira. E Mosqueira é na capital paraense também. Tanto é que há notícias de... Várias notícias de jornais e outros lugares que o boi está presente nisso, até no começo do século XX, até no final do século XX, há notícias do boi em manifestações carnavalescas. E em Mosqueira isso não é diferente. Há um tempo atrás existia um boi. Eu estou meio que afastado dessa... Da... Jogo de algumas... Como eu estou estudando muito para Belém, eu não tenho ciência se o boi ainda é presente em Mosqueira. Mas por um tempo ele foi. Pode passar? E aí, com o advento da Pescoa de Samba, em 1937, o carnaval paense já passa por uma segunda fase na segunda metade do século XX, já aí no contexto de ditadura militar, que há um grande debate sobre a emancipação popular no contexto dessa ditadura, através de movimentos estudantis, como a Assembleia da UNE e tudo mais. Isso impactou bastante no carnaval paraense, a reação de samba-enredos, que falava mais sobre o curio social da época. E aí há uma valorização da cultura regional. A partir de 1970, a escola, quem são eles, ela passa a década todinha fazendo sambas, sambas-enredos, com essa linha mais de estar aqui como paraensistas, uma questão mais focada na cultura popular paraense. Pode passar? E aí, na minha pesquisa, eu cheguei nessa problemática. o que seria essa pergunta? Qual é o modelo do carnaval paraense? Porque, quando a gente pensa em carnaval, no carnaval no Brasil, há diferentes tipos de carnaval. A gente tem o carnaval carioca, o carnaval paulista, o carnaval baiano. E, quando chega no paraense, a gente fica se perguntando se o carnaval paraense é uma vertente de qual? Ele se assemelha mais com carioca, com baiano? Então, a verdade é que ele tem de tudo um pouco, mas a valorização cultural é porque o Pará, o estado do Pará, ele é riquíssimo em várias vertentes culturais e isso afeta bastante no carnaval paraense. Uma hora ele tem elementos do boi, outra hora já tem outros elementos, carimbó, lundum, e o sambirreiro também, e aí mais a questão do frevo e tudo mais. Tudo isso está misturado na questão do carnaval paraense. Então, o carnaval paraense é de tudo um pouco, mas ele tem essa assinatura da questão regional dele, de ter esses elementos regionais, como o boi, o carimbó, ou o lundum e os outros movimentos da cultura popular paraense. Você pode passar? Agora a gente chega à última etapa do trabalho, que seria falar agora finalmente sobre a Universidade de São Apriatas da Ilha. A Universidade de São Apriatas da Ilha tem origem em 1968 com o nome Piratas da Titia. Era um bloco de carnaval que saía, que era muito... Nessa época, existiam vários blocos, como o carnaval paraense, que era muito forte na capital. O mosqueiro começa com um mosqueiro balneário que nas férias, em feriados, lota de gente, ia sempre cheio de festa. Nessa época não era diferente. Então a questão do carnaval era muito cheia desses blocos de carnavais. E o Piratas da Titia era fazer a parte de jogadores de futebol do Mato Grosso. Ele saía da Sexta Rua, que fica no bairro da Vila, da casa da Tia Águida. Depois esse bloco mudou com outros nomes, como Conosco Ninguém Podemos. E no final, finalmente vira Piratas da Ilha, já em 1971. Algo importante a se mencionar é que o brasão do Piratas da Ilha é inspirado na garrafa da bebida, na montila, que tem o pirata, o Romontila. E aí acho isso muito interessante. A princípio, as cores da escola, as cores do bloco, eram amarelas. e era amarelo. Só que aí mudou para ver, já quando já se criou a escola em 1971, já de fato escola de samba, já entra com as cores vermelho e branco. Você pode passar? É impossível falar do carnaval paraense sem falar de Agostinho Pereira, o macarrão. A história da aniversidade de Sampaio da Cidade acontece já em janeiro de 1975 e confunde-se com essa trajetória do Sambista, porque é um mosquerense que teve a iniciativa de criar a escola. Ele foi um dos criadores, é acreditado como a pessoa que teve o pontapé inicial para a criação da escola. Ele foi responsável pela criação do primeiro samba enredo da escola, que é a Tardinha. Depois teve Férias do Passado e Exaltação à Bahia e Belezas e Lendas do Marajó, o famoso samba do Pererê. Pode-se notar que nesse contexto o Piratas já nasce na década de 70, justamente nessa formação de criação de samba e desenredo que denotam mais a quem exalta a cultura popular para isso. Pode passar? Pode passar? Obrigado. Volte, aconteceu um atrapamento aqui. Volte, pode voltar. Isso aí. Já na década de 80, a universidade já passa por seu apoio. Ela já ganha, ela entra em uma segunda fase que entra já um caráter, ela já vira uma, tem uma escola com caráter jurídico. Ela passa a ser um pessoal jurídico e aí já tem investimento estatal, investimento de comerciantes e outros patrocínios. E aí ela começa a ficar grande, a disputar o Carnaval Mosquinhas com outras escolas como o Pé-Lis Vermelha, que são escolas que estão até hoje ativas. e o Piratas da Ilha, não diferente, mas ficou muito grandioso nessa época. Na época falavam que era um grande carnaval nessa década de 80, no final de 80, 90. Era a época de ouro do Carnaval, o Carnaval Mosquerense. Tinha um incentivo. Pode passar? Já no começo do século XXI, basicamente nos anos 2000, a prefeitura de Belém ela para de investir no Carnaval Mosquerense. E sem investimento não há não há disputa de Carnaval, não há criação de sangue enredo, não há criação de carro alegórico, porque tudo isso demanda dinheiro, demanda dinheiro de verba, né? E a gente tem que entender que são trabalhadores, são pessoas da comunidade, pessoas salariadas, que não têm todo esse poder que eles tinham para bancar um Carnaval. E aí também há uma questão que chega já no âmbito do Carnaval paraense, não só do Mosquerense, que é meio que um declínio das questões culturais, porque já no começo dos anos 2000, o Carnaval passa a ter a inserção da micareta, sabe? O trio elétrico, e o povo já não começa a cair em desuso a questão das batalhas de escola de samba, a questão de samba e rede, e isso, como fica bem mais viável para a prefeitura financiar, só pagar uma micareta e sair no Carnaval, onde todo mundo vai se enbebedar e ficar doido e se divertir como todo mundo merece diversão, né? Só que há um apagamento da escola de samba nessa época, e aí, por muito tempo, mais ou menos, quase 10 anos, o Piratas e outras escolas de mosqueiros ficaram sem investimento da questão estatal. Então, a escola já, em alguns anos, no ano de 2007, ela lança alguns samba de rede e faz alguns carnavais, mas sem apoio do governo, sem apoio da prefeitura. É tudo bancado pelo dinheiro dos próprios contulares, e isso foi uma fase bem difícil para o Carnaval nos querença. Já, a escola, a Piratas da Ilha foi voltar a ter disputa já em 2011, e isso pode passar. Em 2011, até então, as disputas continuam até hoje. Uma coisa também muito importante mencionar é sobre o bloco Arrastão dos Piratas. é uma manifestação cultural, uma experiência que é bem interessante. A bateria dos piratas da Ilha se chama Bateria de Tsunami. E essa bateria é formada pelos populares. Todos os anos há um processo de chamar a população para poder ingressar na bateria. Há aulas de como tocar os instrumentos, oficinas, e a bateria já começa a sair no primeiro domingo do Ano Novo. Ou seja, o bloco Arrastão dos Piratas é uma coisa bem singular do carnaval mosquenense-paraense também, porque é carnaval o mês de janeiro todo, até fevereiro, até quando começa a festividade de fato do carnaval. ou seja, é de todo domingo do mês de janeiro e fevereiro é carnaval em Mosqueiro. O bloco sai, a bateria sai e todos os populares saem. Eu tive a oportunidade de ir todos os dias em 2019 e foi muito bom. É muito interessante ver a população saindo de suas casas esperando o Arrastão passar para poder se juntar à massa do povo. E isso, tipo, são milhares de pessoas andando na rua festejando e dando a volta cortando o bairro da vila, que é o centro do bosqueiro. Pode passar? Ah, eu acho que tem um vídeo, né? Você pode colocar o vídeo. É, esse aqui é o Piratas da Ilha hoje, né? Piratas da Ilha hoje. Ela foi vencedora do carnaval desse ano, de 2023 e ela está mais forte do que nunca fazendo tudo e... Bora pra frente. Eu sou piratas porque Mosqueiro há duas grandes escolas de samba, Piratas e Pé-des-vermelhas. É como se fossem dois times de futebol, tipo, o Remo Paysandu. Cada um tem seu time e isso é algo muito forte. Eu sou piratas. Sabe? Eu posso dizer isso? Eu fiquei muito feliz que o Piratas da Ilha ganhou o carnaval desse ano. Pode colocar o vídeo rapidamente? Piratas Teu pavilhão branco e vermelho Será sempre o primeiro Na ilha Amor verdadeiro Alô, Mosqueiro querido! Agora é a nossa hora Chegou o Piratas da Ilha A escola mais querida do Mosqueiro Vem comigo Nação Piratiana E Mosqueiro balançou Balançou, balançou Balançou, balançou Balançou, tsunami A tsunami chegou Piratas da Ilha Vai navegar O mistério da fábrica Amazônia Amazônia Fascinante Onde a mãe seringueira descobriu Terra Terra de beleza desfrutante Capital da borracha no Brasil A ceba que o Pará consagrou E o mundo? E o mundo? O mundo conquistou O bravo nativo seringueiro Vendo o que? Vendo o que? Vendo o latem O apogeu E a meu pirataria Do estrangeiro Levou nossa semência ao europeu Arquitetura Em aquarela Na bela época Arnobô Que lindo Que lindo Maris, América Tão bela Que tem Herança que não se apagou Arquitetura Oba Em aquarela Na bela época Arnobô Paris, América Tão bela Herança que não se apagou E o sina O sina São doutorio Da peteira Plenário Onde tua bela Cuidado Cuidado Não é de brincadeira Não deixa a cobra grande despertar E aí? No reino encantado E a dambisou Silêncio Rezarão Ordenou Família E a dambisou E a dambisou E a dambisou E a dambisou Será sempre o primeiro E a dambisou A dambisou É... Isso que vocês perceberam Esse vídeo aí Ele é muito... É o Sambirre de 2019 E ele fala muito Sobre a questão Do Mosqueiro A bela Epoque E o ciclo da borracha De toda essa minha apresentação Vocês perceberam que O Piratas da Dia Tem muito essa questão Paraense De colocar no Sambirreiro A história paraense E a história de Mosqueiro também Sobre a fábrica de abitar A fábrica de borracha Que tinha Mosqueiro E a lenda da cobra grande Porque tem uma lenda Que existe uma cobra gigante Embaixo da fábrica Que ela pode acordar A qualquer momento E destruir Mosqueiro Sabe? Essa lenda da cobra grande Tem tudo quanto é lugar Aqui na região paraense Incrível isso E é isso, gente Muito obrigado Eu queria agradecer A professora Lídia Professora Sônia O pessoal do Labete E é isso, gente Muito obrigado Obrigada, Angelo Obrigada por compartilhar A pesquisa com a gente Parabéns pela tal pesquisa As professoras estão Te parabenizando Aqui A professora Juscelia Falando Viva o carnaval de Mosqueiro Viva os piratas da ilha E rapidamente Se você puder me responder Ontem, na mesa A professora Lídia Falou um pouco Sobre os acervos Do laboratório De etnomosicologia E eu sei que você É uma das pessoas Que está construindo O seu acervo E que faz parte Do laboratório De etnomosicologia E ela falou De um caráter Que tem Esses acervos As pesquisas Do laboratório De que é Das pessoas pesquisarem No seu contexto Você compartilhou Que é uma pessoa De mosqueiro E eu gostaria De saber Se você tem Envolvimento Com os piratas da ilha Se você toca Na bateria Da escola de samba Como que é Essa relação É, infelizmente Eu não tenho Envolvimento Na bateria Eu sou só um brincante Mas como eu sou De mosqueiro E como eu sempre Vou no carnaval Eu participo Eu achei Que era De muita importância Escrever sobre isso Sabe Porque não há Nada Basicamente Documentado Sobre isso E no Labete Eu estou criando Um acervo Sobre as composições Do Jorge do Cavaco Naturalmente Talvez Sobre o Piratas da Ilha Todas as composições O Jorge do Cavaco É um dos maiores Compositores Da escola de samba Ele é meu mestre Ele foi Ele que me musicalizou Ele musicalizou Através do choro E do samba Só que eu Nunca saí Na escola de samba Ainda Pretendo sair um dia Perfeito Então Eu te agradeço Ângelo Novamente Parabéns Continue Essa pesquisa Construindo acervo Do Jorge do Cavaco Parabéns pela iniciativa De documentar Essa prática musical Na verdade Temos uma pergunta Da presidência Da Associação Brasileira De Etnomusicologia Que pergunta Qual a influência Do Carnaval Carioca Na região Essas redes formadas No Rio A influência do Carnaval Carioca É muito forte Tanto é que A primeira O Carnaval Paraense Ele é muito influenciado Pelo Carnaval Do Sudeste No país E Só para a gente entender A gente escutando a música O samba e rede Percebe que tem Muitas semelhanças Com o samba e rede Do Rio de Janeiro Outros sambas e rede Os piratas Também Tem alguns elementos De choro E Como Em 2015 Eles lançaram O samba e rede Um dos maiores chorões Do Pará E Como eu disse antes A influência Do Carnaval Paraense Ela bebe de vários lugares E Do Carioca Com certeza Muito grande Tá bem Então Agradecemos a pergunta Que era do professor Pedro Acosta Do presidente Da ABET E Novamente Agradecemos Ângela Pela disponibilidade Em compartilhar conosco A sua pesquisa Tá bom Até a próxima Iremos Passar então Para Nossa Última comunicação De hoje Que O artigo Intitulado O uso de programas E aplicativos De música Por artistas Paraense Da década De 2010 Que tem como autor Leonardo Matheus Pratagi Leonardo Você terá 15 minutos Para a exposição E 5 minutos Para responder as perguntas Tá bom? Eu já te agradeço Pela participação No evento E passo a palavra Para você Boa tarde Obrigado aí Todo mundo Que está assistindo Obrigado Evelyn A gente pode soltar A apresentação Aqui Do slide Estou no aguardo Do slide Beleza Então Esse é o meu trabalho O uso de programas E aplicativos De música Por artistas paraenses Da década De 2010 Pode passar A vontade De fazer Essa pesquisa Se deu Devido a Uma observação Que o Próprio Pesquisador Doutor Jadson Luiz Fez No seu Trabalho Sobre o rock Paraense Que as bandas Ali paraenses Do começo Dos anos 90 Até a virada Dos anos 2000 Elas tinham Uma forte Um forte viés Assim Independente De fazer Suas próprias Gravações Muitas vezes Caseiras E isso Acabou Que coincidiu Com também A evolução Dessas tecnologias E com O acesso Ao computador Por parte Do grande Público E dos Programas De música Programas De áudio Então Esses artistas Começaram A gravar Alguns Alguns Desses trabalhos No computador Em casa A gente tem Alguns exemplos Como Susana Flag Foi uma banda De rock Paraense Que gravou Um álbum Em casa Isso no início Dos anos 2000 E Bom Observei Que Na década De 2010 Vários artistas Começaram A adotar Essa estética Essa prática De fazer A música Gravada No computador No celular Que também É uma tendência Que vinha acontecendo Fora Internacionalmente Isso começou A ser Começou a acontecer Aqui No Pará E o que é mais Interessante Que esses artistas Que começaram A gravar Em casa No computador E usando Essas tecnologias Também passaram A usar Essas tecnologias No palco Nas apresentações Ao vivo Então Pode passar Para falar Um pouco Sobre esse assunto Eu decidi Entrevistar Cinco artistas Dessa década De ativos Nessa década De 2010 E vou apresentar Aqui brevemente Cada um deles Primeiro É o Heine Que é um artista É um cantor Compositor Instrumentista Produtor Em carreira Desde 2016 Ali começou Gravando No celular Depois passou Para o computador Também A Pink Saba Que é uma artista Também Começou a carreira Ali por 2016 2017 Lançando Trabalho Também Feito em casa Composto Produzido O Léo Chermon Que é um guitarrista Paraense Em atividade Há mais tempo Em relação A esses outros Artistas Que citei Mas que Fundou Esse duo Instrumental Chamado Estrobo Com Arthur Kunz Começaram Em 2011 E a produção Deles Também É bastante Voltada A produção Com o computador Com os elementos Eletrônicos Pode passar Além disso A gente tem A Renata Beckman Que é guitarrista Também Fundou Em 2016 Esse duo De música O primeiro Grupo de Guitarrada Feito por mulheres Que é o Guitarrada das Manas Junto com A Beatriz Santos E elas também Começaram A compor Gravar No computador E trouxe Como quinto Entrevistado Alguém que não É da área Da música Mas da área Do teatro E que trabalha Com som Que é o Ruber Sarmento Formado Recentemente Em licenciatura Em teatro Na ITDUSPA E a gente Teve uma experiência Interessante Em relação Ao som Em que eu Estagiei Numa disciplina De sonorização No curso Que ele fez Então Eu vou contar Mais um pouco Depois Sobre essa experiência Pode passar Dando um panorama Geral Sobre Alguns desses Programas E aplicativos Imagino que Alguns de vocês Tenham familiaridade Com isso Outros não A partir dos anos 2000 Surgem programas De produção musical Voltados a composição E performance Ao vivo Ou seja Não apenas Os programas Que funcionavam Ali como O estúdio De gravação A mesa de gravação Esses Programas Já tinham A intenção De serem usados Como ferramentas Criativas Um deles É o Ableton Live Que surgiu Em 2001 E ele Como o nome Próprio diz Live Que significa Ao vivo Ele tem Essa proposta De ser usado Como um instrumento Para performances Ao vivo O FL Studio Também conhecido Como Fruit Loops É um programa Bastante utilizado Pelos artistas De música Eletrônica Hip Hop E também Muito utilizado Eu descobri isso Com a Renata Beckman Na entrevista Que eu fiz com ela Que é muito utilizado Pelos produtores De Tecnobrega E que eles usam Esse programa Até hoje Mas isso Algo que eu posso Ir mais a fundo Em uma outra Ocasião E tem o Open Sampler Que é um programa De celular Esse que está aí Na imagem Esse aplicativo Ele funciona Como um sampler Você carrega Os sons Nele E os sons Ficam dispostos Nesses Nesses blocos Coloridos E aí você pode Disparar Reproduzir Esses sons De acordo Com o que você Toca aí Na tela Pode passar Bom A metodologia Seguiu O seguinte Princípio No livro O Ofício Do Compositor Hoje Do Livio Trattenberg Foram convidados Vários Vários autores Para escrever Artigos Sobre 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 o tema E esse autor Amaral Ele fez um Trabalho Sobre os Compositores Em que ele Entrevistou Cinco Compositores Contemporâneos Brasileiros E Refletiu A partir Dessas Das falas E dos relatos Então eu decidi Seguir por essa Linha Visto que A música A obra de arte É É algo Subjetivo Em que A gente pode Analisar Dados E números Mas ao mesmo Tempo O viés Subjetivo Ele pode ser Explorado Pelos relatos Pelas falas E pelos Pelos Acontecimentos Empíricos Então Pode passar Bom Antes da gente Seguir para as Entrevistas A falar um pouco Sobre mim Porque esse Esse tema Me interessou Me desperta Interesse De que forma Isso se envolve Comigo Eu sou músico Artista Paraense E comecei Também Gravando Produzindo em casa Compondo Utilizando o computador As ferramentas Que eu Tive acesso Durante Esse período E elas tiveram Grande impacto Sobre a minha Sobre a minha Arte Sobre o meu Modo de fazer E percebo Que não Como eu mostrei Tem vários Artistas Que estão Fazendo isso Também Cada um De um jeito Diferente Por isso Achei relevante E um tema Recorrente Assim No mundo Da música Hoje Pode passar Então Eu perguntei Para esses Artistas Como eles Entraram em Contato Com esses Programas Com esses Softwares E quais Foram os Motivos E tudo Bom O Duo Estrobo Ele inicialmente Foi concebido Como um trio Com a adição De um baixista Que era o MG Calibre Músico daqui Paraense Só que Por diversos Motivos Eles não Conseguiram Manter A formação De trio Então Eles tiveram Que reduzir Para um Duo De guitarra E bateria E começaram A usar As partes Do baixo Que estavam Programadas No computador E tocar Junto Com essas Partes Com esses Loops A A Guitarada Das Manas Também Fundada Pela Renata Beckman Tinha a Ideia De ser Uma banda Completa Com baixo Guitarra Bateria Percussão Mas aí Elas viram Contemporâneos Lançando mão De formações Instrumentações Reduzidas Como o próprio Estrobo É um exemplo Essas duas Integrantes Decidiram Explorar as Possibilidades De usar De produzir Com o Edaton Live Que é o programa De música E a instrumentação Com elas duas Como guitarristas E instrumentistas Pode passar O Rubens Sarmento É um Graduado De licenciatura Em teatro Como disse E ele Teve Experiência Prévia Com softwares Que vêm Instalados De fábrica Como o Windows Media Player Reprodutor De mídia Do celular Daí ele Teve Uma Experiência De participar De um Espetáculo Em 2015 Em que Foram Atribuídas Algumas Funções Para os Atores De acordo Com que Cada um Tinha afinidade Figurino Luz Som E como ele Já gostava Disso Já Mexia com Isso Ele acabou Sendo escolhido Como operador De som E seguiu Com essa função Em espetáculos Posteriores O Reiner Teve formação Como guitarrista Mas teve Nos softwares Também Uma complementação Ele viu Isso como Uma complementação Da sua formação Musical Podendo aprofundar Em questões De escalas Formações De acordes De intervalos Etc Essa fala Do Da artista Pink Saba Exemplifica bem Assim O que O fio Que permeia Esses relatos Que ela diz O seguinte Eu não seria Artista hoje Sem os programas De música Porque desde o início Quis poder fazer Uma música inteira Só eu Como se eu fosse Uma banda inteira Mas não sou Instrumentista Se eu tivesse Que depender De outros músicos Outros produtores Talvez eu tivesse Me auto-sabotado Pela metade Do caminho Então acho Que isso Exemplifica bem Os motivos Circunstanciais Em que esses artistas Começaram a usar Os programas Seja pela falta De integrantes Ou porque Ficou difícil De ensaiar Com uma banda Grande E aí Por esses motivos Práticos Logísticos Acabaram Usando os programas Pode passar Bom Aí a gente parte Para as performances Ao vivo O uso Dos programas Nas performances Ao vivo Ele pode acontecer Da seguinte forma A gente pode ter A presença Das backing tracks Que em português Significa trilhas De apoio Nessas trilhas A gente escuta Os sons Que não estão sendo Tocados ao vivo No palco Os instrumentos Que não estão Sendo tocados Eles já estão Pré-gravados Também são chamados Como VS Sigla para Virtual Sound Para que os músicos Toquem Junto com essas trilhas É preciso Muitas vezes O uso Da trilha De metrônomo Também conhecida Como click track Um ou mais Integrantes do grupo Escutam o metrônomo A via de retorno Geralmente Fone de ouvido Para que As trilhas Fiquem sincronizadas Com o que está Sendo executado Ao vivo Portanto É muito importante O compromisso Com o andamento E a forma Pré-estabelecidos Nas trilhas De apoio E que isso pode Também limitar A performance Ao vivo Porque o grupo Vai estar preso A esses elementos Alguns desafios São evidentes Nessa prática Para o Reiner Por exemplo O grande desafio De tocar em cima De uma base Eletrônica Certamente É tocar a música Em cima do clique Inclusive Ele relata Ele relatou No trabalho Eu coloquei isso Que Uma vez Eles estavam Tocando ao vivo E o baterista Perdeu a referência Aqui do clique Então foi A base Para um lado E a banda Para o outro E esse tipo De coisa Pode acontecer O Estrobo Percebeu Que algumas músicas Em relação A versão de estúdio A versão pré-gravada Estavam muito lentas Então eles decidiram Aumentar O BPM O andamento Para o ao vivo Mexer na estrutura E pode passar Essas bases Eletrônicas Elas podem ser Reproduzidas Por computador Celular Ou máquinas de sampling Como a Roland SPD SX É similar A essa que está Aparecendo aí Na imagem Com o baterista Do Estrobo O Léo Schermont Ele conta Que uma vez Eles foram tocar No Vero Rio Em um festival E estavam usando O computador Como máquina Para disparar As bases As backing tracks E o computador Foi andando Foi andando Com a vibração Do som E ele estava Em cima de um case Que foi trepidando Até o computador Cair no chão E desligar Então Esse é mais um tipo De coisa Que pode acontecer Além também De não Muitas vezes Não ter acesso A um computador Potente Como Ocorreu essa falha Com o Heiner Em que a música A base parou E o baterista Seguiu E a Pink Saba Ela levantou Também Uma questão Interessante Que é Muitas vezes A valorização Ali do contratante Ou do público Em relação Ao artista Que leva O computador Para o show Porque pode parecer Que é algo Na visão dela Algo menor Algo talvez Até preguiçoso Em que Ah Como assim Você chegou aqui É um cantor Um guitarrista E o computador Tipo assim É só isso Não tem uma banda Uma bateria E tal Mas que ela chama A atenção justamente Para o trabalho Envolvido Para conseguir Se trazer Esse computador Com as bases E as bases Bem equilibradas E um som Realmente bem feito Uma apresentação Coesa Que funcione Com as bases Envolve também Um trabalho Que segundo ela Muitas vezes Não é visto Pode passar Sobre o Ruber Sarmento A gente fez uma Eu estagiei Na disciplina De sonorização Ministrada Pelo Thales Branch E lá Eu apresentei Para a turma Esse aplicativo Do Open Sampler Aquele que eu mostrei Lá no começo Para a turma E depois Ele veio me contar Que ele usou Esse aplicativo Numa apresentação De teatro Na rua Em que Eles tinham Três atores A equipe Era só essa mesmo Os três atores E eles tinham Que usar Essas músicas Usar esses sons No espetáculo Mas não tinha Uma pessoa Destinada Apenas A essa função Então eles tinham Algumas caixas de feira Acho que dá Para ver Aí na imagem E dentro De uma dessas Caixas de feira Estava lá O celular Com o Open Sampler Aberto Então dentro De cena No momento Adequado O ator Ia lá Na caixa E apertava Lá no som Então o jeito Que eu achei Bem criativo De incluir A tecnologia Também foi prático E funcionou Dentro da Dentro da obra Pode passar Bom Algumas reflexões Sobre o uso Dessas tecnologias É que elas Muitas vezes Viabilizam Práticas artísticas Que não puderam Ocorrer De forma Mais coletiva Como foi O caso Desses artistas Que foram Entrevistados Uma coisa Que eu reparei Também Nessa pequena Mostra De cinco Artistas Foi que eles Não citaram Não incluíram A formação musical Formal Em suas trajetórias E nem Como uso Como referência No uso Dessas tecnologias Alguma formação Algum curso E que isso Se denota Pela falta De cursos De instituições Públicas Aqui Na nossa região Voltados A produção musical Manipulação De downs Downs São os programas De áudio Captação De som E de áudio Bom Esse trabalho Eu escrevi antes De ficar sabendo Que na Emufa A gente Tem a perspectiva De ter um curso De produção Fonográfica De produção musical E o que faz muito sentido Tendo em vista Essa demanda Grande Dos artistas De se aproximarem Dessas linguagens De que é algo Que está Praticamente Em todo lugar Hoje em dia Na produção musical E também Existe A barreira financeira De se adquirir Os equipamentos Considerados ideais Pelos artistas O que leva Alguns Alguns Comprometimentos Ali No resultado Artístico Alguns problemas Que acontecem Devido a falta De acesso A tecnologia Pode passar Ao mesmo tempo Que Essa fala Da Renata Beckman Para fechar É muito bacana No que ela diz Ela ressalta O aspecto Empoderador Do uso De softwares Ela afirma Que esses Deram muita liberdade Para que a galera Pudesse produzir Sua música Sem precisar De um tipo De lobby De quem Supostamente Entende de música Mercado O que vende O que não vende A gente viu Que podia ter Independência De criação Ou seja As tecnologias Foram e são Parte intrínseca Da produção Delas É uma produção Significativa É importante E que as tecnologias Tiveram um papel De viabilizar Essa arte E pode passar Essas são as referências Estão no trabalho Escrito também E para finalizar Gostaria muito De agradecer A oportunidade Da jornada E parabenizar Os outros trabalhos Muito interessantes Que foram apresentados Obrigado pela oportunidade Muito obrigada Leonardo Por compartilhar Conosco A sua pesquisa Um tema Extremamente relevante Fiquei muito feliz De saber Da possibilidade Do curso Na IMUFPA Acho que vai ser Muito massa Muito feliz De ver Quem participou Os colaboradores Dessa pesquisa São pessoas Muito atuantes Na cena musical Pessoas que eu admiro Muito o trabalho Muito legal As pessoas Estão parabenizando Você A professora Lili Agradecendo Por você compartilhar A pesquisa Conosco E o Isaac Libra Ele pergunta Qual a sua opinião Sobre a produção Musical Dos artistas Que utilizam Somente celulares Na produção É bem Interessante Obrigado 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 pela pergunta Isaac O Reiner Inclusive O primeiro álbum Dele Ele produziu Usando o celular Ele até brinca Hoje em dia Quando a gente Está conversando Informalmente Que ele se arrepende Que não é bom Mas eu penso assim Cara Você tinha uma ambição Artística Uma vontade De expressar Os sentimentos E fazer a sua música E o celular Era o que você tinha Na hora Para fazer Então Assim O que importa É conseguir Expressar alguma coisa Acho que não importa O meio Acho que é super válido Usar os celulares Obrigada Isaac Pela pergunta Obrigada Leonardo Então Não tendo mais perguntas Eu gostaria De agradecer Novamente Gostaria De convidar A todos Para a mesa 3 Que acontece Daqui a pouco Que tem como convidado A Professor Matias Levi A professora Francisca Marques E a mestra Mariluz Mariano Às 17 horas E após O encerramento Da mesa 3 Nós temos Apresentação musical Intitulado Musicalidades De um Caboclo De Vigência Então Estejam todos Convidados 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 Obrigada Novamente Léo Obrigada A todas as pessoas Que apresentaram O trabalho A todas as pessoas Que ficaram Até agora Nos assistindo Até daqui a pouco Tchau, tchau